5 meses no ar, a reprise de O Cravo e a Rosa atinge índices históricos para o canal, chegando a superar a exibição de Tieta em 2017, até então, recordista em audiência do canal, com selva de pedra no ar na faixa das 14h30, o canal Viva se prepara para estrear em breve a segunda versão de Cabocla no horário das 15h30 em substituição a Porto dos Milagres, enquanto O Cravo e a Rosa se despede do horário das 23h30 no fim do ano, dando lugar ao clone. Entretanto, animados com os índices das atuais novelas do canal, o Viva já bateu um martelo e anunciou as próximas estreias do canal. A primeira versão de Tietiti, exibida em 1985 com a autoria de Cassianos Gabus Mendes. Chocolate com Pimenta, trama de 2003 escrita por Valsir Carrasco, anteriormente escalada para o horário das 15h30, mas que acabou dando lugar a Cabocla. E Mulheres Apaixonadas, também de 2003, é escrita por Manuel Carlos. Tietiti entrará em cartaz a partir de fevereiro no horário que atualmente pertence à Selva de Pedra, enquanto Chocolate com Pimenta foi confirmada para abril em substituição a Cabocla. E Mulheres Apaixonadas para agosto no horário que pertencerá ao clone.